E o nosso vídeo de hoje no portal Dr. TV tem a honra de receber o professor doutor Renato Santos, ele é cirurgião oncológico, com concentração na área de melanoma e tumores cutâneos. É muito bom e você deve estar ligado na entrevista de hoje. Professor doutor Renato Santos, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal, no nosso vídeo de hoje, que apresenta um tema tão importante que é câncer de pele. Eu gostaria que o senhor começasse dando uma definição breve do que é o câncer de pele, doutor. Bom dia, para mim é uma honra estar aqui e poder contribuir com essa importante divulgação que vocês têm feito na área da saúde. O câncer de pele é o câncer que se origina em células da epiderme, do tegumento, da pele. Então são várias as células presentes no tegumento e todas elas têm o potencial de se transformar em um câncer. Mas doutor, são muitos os tipos de câncer que existem na pele. Sim, são muitos, mas existe uma classificação mais didática que fala no pior deles, que é o mais agressivo, que é o melanoma. Então você fala em câncer de pele melanoma e câncer de pele não melanoma, que envolve todos os outros. Sim, mas então vamos começar pelo não melanoma, para que as pessoas possam identificar qual é a diferença. Sim, dos não melanoma, os mais graves são os carcinomas de células de Merkel, que se origina em uma célula de Merkel, do tegumento, e os carcinomas queratinocíticos, que são os carcinomas que produzem queratina na pele. E são os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares. Existem também outros tumores, existe o sarcoma na pele, existem também os adenocarcinomas de glândulas sudoríparas, de glândulas sebáceas. Olha, quantos, né? Quantos tipos diferentes, então? Bom, nós vivemos hoje num país, a gente vive num país, onde a incidência da exposição ao sol e com uma característica diversa de tipos de pele, qual é a relação dessa característica de pele em relação à presença do câncer de pele? Sim, a pele tem uma classificação mais utilizada no mundo todo, que é chamada classificação de fitzpatrick. A classificação, ela vai desde uma pele que tem pouquíssimo pigmento, que é o fitzpatrick 1, até uma pele que tem muito pigmento, que é o fitzpatrick 6. De tal forma que quanto mais iniciar o fitzpatrick, mais sujeito está, mais propenso está essa pele a desenvolver um câncer. É mesmo, né? É isso, a pele clara, os olhos claros, cabelos loiros, são pessoas que têm mais uma origem europeia. Tem mais predisposição. Tem mais predisposição genética, porque tem menos proteção à radiação ultravioleta, que é o principal fator etiológico desses cânceres. Então, isso faz com que esse é um subgrupo de risco. E as pessoas mais morenas, com a pele mais pigmentada, têm menos probabilidade, mas também podem? Sim, sem dúvida, podem e isso é importante saber, ter essa informação. É, porque às vezes a pessoa pensa, né? Ah, não sou tão clara assim, ah, não tenho que me preocupar. Não, tem sim. Tem sempre que estar observando, porque existem surpresas também e tem que estar cuidando. Doutor, a exposição ao sol, sim, ela é recomendada, que deve ser feita de uma forma absolutamente cuidada. Sim, porque o sol é fundamental para a vida e foi fundamental para a existência da vida na Terra. Mas, realmente, ele tem uma radiação nesse componente da radiação solar, que é a radiação ultravioleta B, principalmente, que ela incide em maior concentração das 10 até as 4, 4 e meia da tarde. Então, é importante, nesse período, evitar a exposição ao sol e, se tiver que fazê-lo, fazê-lo com proteção. Proteção mecânica, né? Com roupas, chapéus adequados e também proteção com protetor solar. É, o protetor solar é sempre uma dúvida, né? Porque tem que ter um protetor solar um pouco mais forte, por exemplo. Às vezes, a gente quer usar um fator solar mais fraco, porque quer um bronzeado um pouco maior. Então, qual é a orientação do protetor solar do grau, né? Se é 15, 20, 30, 50, 60, qual seria o adequado? Sim, de um modo geral, o fator de proteção solar 30 é o mais recomendado, porque ele abrange a maioria das pessoas com uma proteção boa. Mas, sem dúvida, que pessoas com fitos patricos mais inicial 1 e 2 têm mais propensão e são aconselhadas a usarem protetor solar um pouco mais alto, 40, 50. E, principalmente, nas áreas de maior exposição, que geralmente é a face, né? Então, usar uma proteção maior. O protetor solar, ele tem um período de atividade. Normalmente, com duas, três horas, ele já perde sua atividade. Então, é fundamental que seja reaplicado para que tenha uma proteção mais permanente durante o dia. É o que é muito comum. Você está na praia e vai ao mar várias vezes, retira o produto e não lembra de recolocar, principalmente nas crianças. E aí, o tempo passou, tirou e a proteção acabou. Doutor, para as crianças é diferente o tipo de proteção? Sim, sim. Ou a partir de que idade? A partir dos seis meses, já se fala que pode ser utilizado os protetores adequados para a idade. Então, até os seis meses não deve ser uma exposição importante, as crianças não podem ter essa exposição, porque a suscetibilidade é muito alta. Então, a partir dos seis meses, já pode usar essa proteção solar. Mas é um protetor diferente? Tem uma composição química diferente ou é igual? A essência deles é a mesma. É apenas assim, talvez adequado à própria situação, o cheiro e outras características que podem ser mais adequadas à idade. Observar o produto, né? É, mas a essência é a mesma. O produto, ser adequado à infância, tem sempre ali uma referência com relação à idade. Bom, voltando ao nosso tema inicial, né? Vamos tentar esclarecer como é que se define o câncer que é, que não é a doença de pele que tem, que deve ser observada do ponto de vista de câncer e os diversos tipos de câncer como é que ele se apresenta. Vamos tentar falar assim para as pessoas entenderem claramente? Eu acho que o ponto mais importante é assim, sua pele está normal. Aparecer uma lesão nova, ela tem que ser valorizada. Qualquer lesão na pele que não desapareça em quatro semanas, mais ou menos, ela tem que ser valorizada, tem que ser avaliada. Esse é o ponto mais importante. Outro ponto importante é a modificação de uma lesão de pele que você já tem, ou de nascença, ou que apareceu com a sua idade. Então, a modificação dessa lesão, quer dizer, um crescimento dela, uma mudança de cor, ou um aparecimento de um prurido, coceira, ou um sangramento, faz com que se tenha que valorizar essa lesão e ser examinada por um médico, né? Verrugas, sinais, que às vezes a gente tem de nascença, ou verrugas que aparecem ao longo da vida, também se deve ter atenção. Deve ter atenção. A maioria delas são benignas. É importante saber disso. Mas qualquer lesão que tenha transformação precisa ser avaliada. Vamos falar um pouquinho dessa característica, em se tratando do melanoma, que é o câncer mais grave, né? O que realmente leva a uma consequência um pouco maior. Como seria essa característica para que a gente pudesse entender como identificá-lo? Sim. Então, primeiro, que o melanoma pode ocorrer em uma pele normal, que a maioria dos melanomas ocorre em cima de uma pele normal. Diferentemente do que se pensa que ele já se origina em cima de uma lesão pigmentada pré-existente. Então, 30%, mais ou menos, do melanoma ocorre em cima de uma pinta que você já tem. Então, o que acontece com essa pinta? Ela se transforma. Então, ela aumenta o tamanho, ela tem uma irregularidade nos seus limites com a pele normal, ela apresenta cores variadas, ela pode ter um crescimento mais rápido nos últimos semanas, nos últimos meses. Ela pode apresentar clinicamente prurido ou sangrar. Então, existe uma regra clássica que é o ABCDE para o melanoma, que uma vez ele estando presente, indica um grau maior de risco dessa lesão. Bom, ela pode ficar, ela pode crescer, ela pode aumentar de largura, de diâmetro e ela pode... Ficar mais elevada. Ficar mais elevada. Ela pode alterar a cor, o senhor falou marrom, né? Pode apresentar uma alteração de cores. Várias cores, né? E também bordas irregulares. Bordas irregulares. Então, assim, se for redondinho, assim, tem menos risco. E se for menor do que 6 milímetros, também tem menos risco. Mas é importante lembrar que nenhum fator isolado define. Você tem melanomas em lesões menores do que 6 milímetros, que é o corte que se faz de um modo geral, para que acima desse tamanho a lesão seja valorizada. Sim, então tem que ficar atento, né, gente? Tem uma pintinha diferente, acompanha, observa, e procura um profissional para uma melhor orientação diagnóstico. Vamos, então, adiante a respeito do melanoma, então, identificado. Como é que se deve agir, doutor? Uma vez o melanoma suspeito, ele tem que ser diagnosticado com exame anatomopatológico. Então, preferencialmente, essas exasões são retiradas por inteiro, com uma margem pequena. Porque isso permite ao patologista fazer uma avaliação adequada, apropriada ao melanoma. Porque a conduta do tratamento do melanoma, ela está baseada nesse relato, nesse reporte do patologista. Três fatores são mais importantes desse reporte. Uma vez que ele define que seja melanoma, ele precisa qualificar o quanto esse melanoma penetrou na pele, que se chama espessura de Breslau. Precisa também saber se existe ulceração nessa lesão. E se existe, em volta da lesão, o que chama-se de microsatélite. Esses três elementos são mais importantes no estadiamento, na classificação do melanoma, na qual posição que ele se encontra na sua história natural. Bom, a maior preocupação que as pessoas têm, que a gente escuta a respeito, é quando o risco do melanoma, do câncer de pele, passar para os outros órgãos, que é a chamada metástase. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Dos cânceres de pele, o melanoma, o carcinoma de Merkel e os adenocarcinomas e glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, são os que têm mais risco de se propagarem e seminarem. A disseminação do melanoma, inicialmente, ela é preferencialmente feita pela via linfática. Por isso, ela comete primeiro os chamados linfonodos regionais. Então, dependendo daquela espessura de Breslow, é necessário, na primeira abordagem do melanoma no seu tratamento, já realizar uma pesquisa, ver se não houve progressão desse melanoma para um linfonodo. É a chamada biópsia do linfonodo sentinela. E, a partir daí, também, começa a ter outros critérios, o quanto está comprometido ou não esse linfonodo, para se avaliar os órgãos à distância, que é o M da classificação TNM. Então, o mais importante que todo mundo deve pensar a respeito é a preocupação do diagnóstico precoce. Se você identificou que alguma coisa não está bem na forma, na cor, na modificação de uma situação, de uma pinta, de uma marca, de uma verruga, qualquer coisa que você tenha tido ao longo da vida, que está diferente, ou alguma coisa nova que apareceu, tem que procurar um especialista, porque a gente sabe disso, que é muito importante a identificação precoce do problema, né, doutor? Sem dúvida, porque, inclusive, o tratamento cirúrgico inicial, do melanoma inicial, tem uma cura muito alta, com cirurgia simples. Então, é muito importante... Acaba, acaba tudo. Elimina toda a progressão que ele iria ter naquele organismo, né? Então, eu... A cura é mais alta que 90%. É, eu costumo dizer sempre, digo aqui sempre em todos os vídeos, conhecimento é tudo. Vamos ficar atentos. Você ficou com dúvidas? Não tem problema. Escreve para o nosso canal, você já sabe, se inscreve, toca o sininho, dá like, tudo isso, mas escreve, a nossa produção está aí, para estar respondendo, para estar encaminhando perguntas para o doutor e dúvidas, a gente retorna com mais um vídeo aqui, com muita honra da presença do doutor Renato Santos. Muito obrigada, professor, por estar aqui no nosso programa, no nosso canal, ajudando a tantas pessoas ao conhecimento a respeito de um tema tão importante. E a gente fica por aqui, o nosso portal Dr. TV, com mais um vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.